Eu quero sair, eu preciso sair, eu preciso ir na rua Eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu preciso beber Eu preciso ver gente Eu quero sair, eu vou surtar Eu preciso da PT Eu tô ficando maluca, eu preciso ver gente Eu preciso sair Se sair, sair, vai morrer Eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu preciso beber Eu vou surtar Se sair, sair, vai morrer Eu quero sair, vai morrer Coronavírus Eu preciso sair, eu preciso ir na rua Eu não aguento mais ficar dentro de casa Vai morrer Eu preciso ver gente Eu vou surtar Coronavírus Vai morrer Eu preciso sair Ficar em casa Vai morrer Eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu preciso beber Vai morrer Eu tô ficando maluca, eu preciso ver gente Se sair, sair, vai morrer Coronavírus Se sair, sair, vai morrer Ficar em casa Eu preciso sair Se sair, 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 vai morrer Coronavírus Essa é mais uma produção Pagner DJ DJ Ou Sinistro Sinistro Amor Eu sei lá Elele Obrigado.